Então, se você ainda não sabe, ainda não viu, pelo menos não assistiu o vídeo de energização, pelo menos faça isso, faça isso. Quando você for atender alguém, você for fazer um toque, você for tocar no corpo da pessoa para a terapia, seja uma massoterapeuta, que massageia o corpo todo, quem faz drenagem linfática corporal, quem é massagista, fazem massagem no corpo todo, quem faz, por exemplo, quiropraxia, eu sou um profissional quiroprata também, quem faz a quick massage, a cadeira da quick está ali, ou seja, você que trabalha no corpo, você manicure, ah, vou pegar só na unha, ah, você pensa que você está só na unha, mas você está lidando no corpo inteiro da pessoa, ah, supericure, você está lidando no corpo inteiro da pessoa. Então, você vai, para começar a se libertar, a se proteger, pelo menos minimamente, você vai pedir licença para tocar no corpo da pessoa. Como assim? Vou falar para ela dar licença? Não precisa ser assim, não precisa ser assim, mas você peça mentalmente, sabe? Mentalmente. Roberto, é sério? É sério isso. Isso vai te ajudar muito. Então, mentalmente, o cliente chegou, tal, você vai tocar, você cumprimentou, etc, porque hoje, na pandemia, a gente não está aí se cumprimentando, né, com abraço, beijo, etc. Mas na hora que você for tocar no corpo do seu cliente, para efetivamente praticar o seu trabalho, na sua mente você pede licença. Pede licença. do seu G, mas como que faz? É do seu jeito. É do seu jeito. Mentaliza, tal, licença. Legal? Aí você adentra no campo energético da pessoa e começa o seu trabalho. Isso já é um resultado fantástico. E associado com isso, com o campo energético que você vai fazer, você vai aprender a fazer, vai te ajudar muito, 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 muito.